E temos os riscos normais da safra e agora com as queimadas desses riscos aumentam ainda mais. Para o agro continuar a ser potência, a gente precisa criar mecanismos de proteção financeira. O seguro rural precisa ter um fundo de catástrofe urgente. Vamos falar com o Miguel Daúde, porque esse é um assunto que a gente já trouxe e vai trazer de novo aqui. Porque, Daúde, se a gente somar tudo que o governo se dispôs a pagar para as consequências do clima, esses extremos climáticos, a gente teria recursos suficientes? E te pergunto mais, o governo está cada vez mais limitado pelo custo de suas dívidas causadas também pelos problemas climáticos? E aí a gente não tem como fugir? Como é que a gente faz para criar um mecanismo para resolver essa questão financeira, que é uma questão urgente, é uma questão que vai continuar, porque a gente sabe aqui das projeções, porque estamos sempre ouvindo o Arthur Miller, não é verdade? Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente isso, Priscila. Você sabe que a nossa função é realmente buscar ideias ou possibilidades factíveis, não coisas impossíveis de acontecerem. A questão climática, Priscila, seria muito... Seríamos inocentes se nós acharmos que vai modificar. Isso não vai acontecer mais, que é eventualmente a cada 30, 40 anos, não. Eu converso muito aí com o Arthur, a gente sabe que o planeta está mais aquecido. Você tem um risco muito grande desses efeitos climáticos aumentarem a sua intensidade e a sua periodicidade. E isso, realmente, quem sofre mais, evidentemente, é o setor agropecuário do Brasil, que, por sinal, Priscila, é o setor que puxa o crescimento do Brasil. É o setor que, direta e indiretamente, se nós formos considerar a indústria do agronegócio, geração de emprego, a tecnologia, investimentos, o que vem aí paralelo a tudo isso, equipamentos, o agronegócio é a saída que o Brasil tem. Agora, o que o agronegócio não pode ficar é à mercê desses eventos climáticos e mindingando para o governo ajuda. Rio Grande do Sul, o que foi feito? O presidente Lula foi várias vezes lá, houve promessas mil ali para resolver o problema e continua a mesma coisa. Quer dizer, estão voltando de novo as chuvas, as enchentes e o que foi prometido até agora não foi cumprido. Então, qual seria a ideia, Priscila? Você sabe que o ser humano, desde o momento em que ele surgiu na face da Terra, ele tinha a característica do mutualismo, ou seja, aquelas tribos que eram nômades, que buscavam alimento. Toda vez que o chefe dessa tribo morria por qualquer coisa, as outras tribos se juntavam para ajudar essa tribo. Então, é o princípio do mutualismo. E no século XVI surgiu o seguro, já com a navegação marítima, onde você formava fundos financeiros para fazer face a eventos determinados por isso. Então, é uma característica do ser humano. E hoje, com a tecnologia, com o dinheiro no mundo para ser investido, o setor público, o setor privado, no caso a agropecuária que é mais interessada, trabalhassem em critérios para a formação de um fundo financeiro que faria face aos prejuízos, evidentemente, não aqueles prejuízos que o produtor pudesse assumir, mais aqueles prejuízos que estariam fora do padrão de risco da atividade agropecuária, e esse fundo, então, faria face a esses prejuízos. Você fala aí em 14 bilhões. Hoje, poderia ter esse fundo, dinheiro que estaria investido, evidentemente, e não deixar na mão de político, porque aí ferrou tudo, por entidades sérias que fariam esses investimentos e, crescentemente, um mecanismo para que esse fundo tivesse uma captação de recursos pelos próprios produtores, pela indústria do agronegócio, pelo próprio governo, e isso seria, Priscila, a solução ou limitaria em parte todos esses prejuízos que nós estamos vendo. Mas aí você me pergunta, mas, Daúde, é possível? Sim, é lógico que é possível. É só você fazer o que você estaria coberto, de que forma, o Daúde veria os recursos com participação de taxas aqui ou não, outros cursos ou contribuições voluntárias, e esse fundo aplicado faria face a esses eventos climáticos, evidentemente que não tudo, mas a parte necessária para que a atividade pudesse andar. Mas a minha preocupação, Priscila, é com o nosso parlamento, com o nosso governo. Você viu agora o que está acontecendo, Priscila? Presta atenção, você aí, meu amigo. O que estou falando não é mentira, não. Não é invenção, não é fake news. O Congresso Brasileiro não quer mais agora aprovar a reforma tributária em 2024. A reforma tributária, que vem há décadas, há pelo menos cinco décadas, sendo desejada pela sociedade como um todo, diz assim, não, nós não vamos aprovar em 2024, porque o Arthur Lira só vai sair lá em 2000, só vai sair agora, e se aprovar agora, ele vai ser o pai da criança, ele vai receber os benefícios dessa aprovação. Aí o Senado fala, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um entendimento para aprovar a reforma tributária. Esse é o político brasileiro, gente. A reforma tributária em 2025. Aí a gente sabe que é um ano mais perdido. Então, Priscila, eu acho que nós tínhamos que ter vergonha na cara, principalmente agora, que é época de eleição. Certo. E ter a visão daquilo que nós estamos fazendo. Eu não vou falar, fica tranquilo, não vou falar de eleição. Mas, aí é o fato. Então, nós vamos mudar para 2025 a aprovação da reforma tributária, porque aí não vai beneficiar o Arthur Lira, que vai ficar como... Daúde, eu entendi. Na sua opinião, a autoria da reforma tributária é mais importante do que a reforma tributária em si. O feito não é tão importante quanto o feitor. Já entendi, Daúde, o que você quer dizer. Obrigada, gente, o nosso tempo encerrou, infelizmente. Mas a gente continua mais na segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Sempre com essa energia, hein? Eternos inconformados para fazer a mudança, Daúde. Obrigada. Um abraço. Um abraço a você, um abraço a todos.